Nós fomos em seis pessoas, quatro amigos e dois da produção. Chegamos lá na boca do avionca e a mulher falou Oi, tudo bom? Falei, ótimo. Lotou. Falei, lotou o quê? O avionca. Aí eu falei, mas deixa eu te falar um negocinho, as seis primeiras poltronas são nossas. Mas já lotou já. Aí eu falei, mas quem tá contando os passageiros? O Datafolha, caralho? O que que tá acontecendo? O pai já tá lotado desse jeito. Vocês tão de palhaçada com a gente? Tá de brincadeira? Minha filha, ela tem seis anos e ela mora com a mãe dela. A mãe dela casou novamente e ela mora com o marido da mãe dela. E ela é muito sincera, cara. Seis anos, tá falando tudo. Chega lá em casa, no final de semana, ela falou esse dia, eu tenho dois pais. Falei, ah, que bonitinho, dois pais. E ela falou, é, um é comediante e o outro trabalha. Fia da puta, né, cara? Tchau, tchau. Obrigado.